Eu vejo como uma constituição de tratamento de sentimento e o autoconhecimento que o país vai sofrer, principalmente nos países sociais, e a perenidade da constituição do Brasil brasileiro, mas é a mais grande constituição do nosso país, e extremamente democrática, reflete um momento de muita puxância, de uma participação muito forte, e também o sentimento do constituinte na época, de fazer com que o indivíduo, o ser humano, fosse convido de todas as suas necessidades básicas. Essa é a tradução que já se faz da grande confiança social com o constituinte do STD. Com relação a essas normas que ainda não foram regulamentadas até hoje, a senhora desagaria alguma que a senhora acredita que seja mais primordial, mais importante para ser tratada agora? Eu acho que você tem aí a regulamentação de lei de greve, tem algumas que são necessárias, que são da reformatividade, da democracia liberal, da democracia social, são instrumentos que venham profissional no processo democrático mais longo da nossa história política brasileira.